Esse sangue está contaminado. Foi eu mesmo quem criou esse animal. Ela é pura. Cada célula do corpo dela foi criada em um ambiente mais controlado, sob as condições mais rigorosas. É, mas eu fiz uma transfusão intravenosa de sangue com o At-Rex. Está uma bagunça lá dentro. Você fez o quê? Oh, Franklin, o que você está fazendo? Estou salvando sua vida. Não se mexam. Afastem-se dessa jaula. Agora! Go ahead, go ahead! O que você está fazendo? 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 Vem, na escuta! Ei, eu estou tentando... Porri! Tchau, tchau.